O Senhor responde às orações e dá vitória aos seus filhos. No capítulo 20, o rei pede oração para que o Senhor haja sobre a situação em que ele estava naquele momento. No entanto, ele sabia com segurança onde depositava sua confiança. E neste capítulo, podemos ver claramente como o Senhor lhe dá a vitória. Então, neste capítulo de hoje, aprendemos a como colocar toda a nossa confiança no Senhor, confiando no único que pode nos dar vitórias em nossa vida, a despeito das circunstâncias. É importante entender que nesta vida teremos muitas batalhas. E com o passar do tempo, vemos que muitas vezes perdemos essas batalhas quando não temos bons aliados ao nosso lado. Porém, neste capítulo, vemos a alegria de um rei quando há vitórias. No verso 7, vemos que o rei deposita sua confiança em Deus, lançando a âncora em um lugar seguro e vendo claramente as vitórias do Senhor. Possivelmente, neste momento, você esteja travando batalhas muito duras, muito difíceis, mas devemos aprender a colocar nossa confiança no único que pode nos dar a vitória. Vamos construir a nossa vida sobre a rocha sólida que é Jesus Cristo. O rei continua recordando o que Deus havia feito por eles, porque em seu coração havia alegria por aquela vitória. Hoje, ter uma alegria no coração é muito difícil. Vivemos em uma sociedade onde tudo é acelerado, onde há muita maldade, doenças mortais, morte, problemas sociais, e vivemos angustiados, estressados, mais do que nunca. Porém, apesar de todos os problemas ou batalhas que enfrentamos diariamente, o Senhor não apenas nos dá a vitória, mas também nos dá alegria, contentamento. No verso 11, o rei menciona que muitas vezes tentaram prejudicá-lo, mas este verso termina dizendo que aqueles que fizeram o mal não prevaleceram. Quantas vezes o inimigo de Deus também tenta prejudicar você? Precisamos manter a nossa fé em Deus. O verso 13 termina dizendo que Deus é todo poderoso e que nada é impossível para Ele. Aprendamos a confiar no Senhor, para que Ele seja o nosso melhor aliado e nos ajude a travar as duras batalhas da vida. Assim, poderemos sempre cantar e louvar o nome do Senhor. Convido você a ancorar sua vida em um lugar muito seguro, nas mãos de Jesus, e que junto com Ele, você possa ver grandes vitórias em sua vida. Amém.